Cada vez mais pessoas leem livros pelo computador e as bibliotecas virtuais facilitam o acesso às histórias lidas em tablets e smartphones. Ele não usa mais caderno. Tudo que aprende na faculdade é digitado diretamente no tablet. Minha agenda, meu tablet, meus PDFs da escola, minhas anotações da faculdade. É pelo tablet também que ele lê livros. Tem até uma biblioteca virtual. Baixa tudo pela internet. O livro digital é bom porque você consegue buscar as palavras mais fácil, anotar mais. Ele é acessível muitas vezes, né? Então, para você ampliar, reduzir a letra. Caio é o melhor exemplo de que as futuras gerações terão cada vez mais possibilidades de leitura e acesso a livros e a conteúdos didáticos pela rede. Mas isso não significa que os livros de papel serão esquecidos. Pelo contrário, neste cursinho pré-vestibular a opinião é quase unânime. Os livros tradicionais estão em vantagem por aqui. Eu acho que a internet também pode tirar o foco. Você vai querer abrir outras páginas e tudo. Prefiro estudar pelo livro mesmo. Ter o material na mão, para poder grifar. Eu prefiro ler o livro mesmo. Na mão mesmo? Na mão, na mão. Eu entro na internet e às vezes eu fico me distraindo em outros sites, assim, Facebook, sei lá. Aí eu prefiro sentar na mesa e estudar os livros mesmo. A realidade deles ainda é bem distante das escolas tradicionais de alto padrão de São Paulo. Aqui a preferência pelos livros, em muitos casos, surge apenas pela necessidade. Eu leio alguns livros pela internet, alguns por ter dificuldade de encontrar em livraria. Porque existem alguns livros específicos que você não acha em qualquer lugar. Os principais problemas que dificultam o crescimento dos livros digitais no Brasil são os altos custos dos tablets e celulares inteligentes e a baixa qualidade da internet no país. Mesmo assim, há quem aposte nas novas tecnologias. Neste portal de educação, estudantes têm acesso a mais de 500 livros digitais. O preço dos e-books já são cerca de 20% mais baixos que os tradicionais, mas aqui estão disponíveis de graça. Uma equipe monitora qual o interesse do leitor para escolher quais livros deixar online. A procura é muito grande. Os jovens são cada vez mais adeptos aos livros digitais. Em um ano, o site teve mais de 5 milhões de livros baixados nos computadores de todo o país. Um número ainda pequeno, se considerada a população brasileira, de quase 200 milhões de habitantes. É uma mudança gradativa, mas é um caminho sem volta.